Salve, salve pessoas Magin! Na área começando mais um vídeo aqui pro canal e mais um vídeo na nossa série Aleandros Campeões E é o seguinte galera, hoje nós vamos fazer uma parada, na verdade que a gente já fez, mas... Diferente? Não sei, não sei, não sei Seguinte, quem perdeu a live ontem, vou deixar ela linkada aí no cartão A gente fez isso aqui ó, a gente fez mais duas áreas de breeding galera A gente vai ter o todo quatro, tá? Botei essa Stone aqui no chão, né? Levantei aqui Pra poder botar lava, qualquer coisa assim, etc Tá? E... Enfim Agora a gente vai começar a mexer e eu já escolhi os dois Pokémons que a gente vai brincar aqui primeiro Vai ser o Electabuzz, pra gente ter o nosso Electivire E vai ser o Impolion, tá? Então o Impolion... Vamos lá, vamos brincar primeiro com o Impolion Vamos fazer tudo pra ele primeiro O que a gente precisa ver aqui do Impolion? A gente quer um Impolion Calme Por que a gente quer um Impolion Calme? Eu não quero de defesa e eu não quero que perca defesa Então peraí... Talvez o jogo de amanhã... Tá, não bugou, beleza É... Eu preciso olhar aqui... Tem Pokémons que bridam tranquilamente com o Impolion Tem bastante Pokémon, bastante Pokémon comum até, tipo Ratatá, tá ligado? Eu acho que eu não capturei um Ratatá na minha vida aqui, né? Tá, Growlite, Growlite ele reproduz, tinha que pegar um Growlite macho de preferência Relaxing... Tem uma Growlite fêmea Lone Nene... Lone Nene... Lone Nene... Lone Nene... Ah... Tá... Feraligatr, Meryl... Slowpoke, Slowbro... Ah... Tá, na verdade eu acho que tem um lugar que a gente pode pegar bastante Pokémon de boa... Cara desses... Tá, vamos ver o Feraligatr... Calma... Ele é macho? Esse é o macho? É o macho? Nossa, velho, fechou, pera aí então... Não é nem a fêmea que eu tinha pegado depois, tá ligado? Que eu deixei até separado aqui, ó... Então vamos botar se vai cruzar com ela, rapazinho... Inclusive esse é um... Um cara que... Eu acho que... Bugou... Esse nosso querido... Eu espero que ele esteja com o Destiny Notch... Não, ele tá com o Everstone... Tá... Everstone passa Nature, né? É, passa Nature... Tá... Aqui o macho que eu não tenho... Tá, então a gente tem aqui... A gente tem aqui a Feraligatr, Macho, Impolion, Fêmea... Eles vão cruzar, galerinha... Depois de meia hora caçando Nature... Eu ainda tenho coisa... Vamos começar a arrumar as coisas lá... Ah... Preciso ver as paradas pro Destiny Notch de qualquer jeito... Já é bom deixar lá, né, cara? Isso aqui... Ah... Tá... Deixa eu ver se eu tenho... Por favor, não vem comentar sobre arrumar os baús, tá? Tem isso aqui, beleza... Eu preciso checar minhas strings... Acho que estão lá em cima, cara... Lembra que até não joguei fora a string do... Do... Metapod... Ah, tem 12... Beleza... Ah, eu ainda tô com ela na... Nossa... Eu ainda tô com um chest aqui, tudo bem... Não, não... Tá... Tá, joga lá... Beleza... Deixa eu subir aqui rapidão... Então a gente vai brincar com o Impolion e com o Electivar... Cara, 10 minutos só eu caçando Nature... Tá, eu devo... Eu acho que eu vou ter cortado um pouco... Pensando bem, pelo menos... Vai tudo mesmo, cara... Tá... Staraptor... Belezinha... Deixa eu guardar isso aqui, aqui, ó... Cabe... Ok, beleza... Ah, então vamos começar a arrumar essa bagaça aqui... Eu acho que se eu colocar nos quatro cantos não adianta, né... Deixa eu puxar aqui do meio... Ah... Aí sim, rapaziada... Não precisa ir até lá... Nossa, né... Grande diferença... Boa... Boa, galerinha... Vamos lá, rapidão... Que bom que a gente já conseguiu a Nature certa, cara... Aqui foi... Ficou tudo certo... Equilibrou tudo... Beleza, agora... Pô, sobrou uns baldes d'água aqui, mano... Ah, mas dá... Se eu quiser eu posso fazer isso aqui, né... Só pra livrar isso aí... Boa... Vai faltar... Não, vou ter que pegar mais depois... São 80, né, cara... Lembrando, galera... Que, por exemplo... O... O Impolion... Ele é... Água Steel... Não precisa necessariamente fazer por os dois, tá... Por que que não precisa fazer por os dois? Porque... Ele vai somar e dividir por dois... Então se você fizer um... Muito alto... Não tem tanto problema... Por exemplo, é melhor você tentar garantir igual eu tô fazendo... O de água que é três... Do que às vezes pegar e botar uns Steel ali... Que seja dois ou um, tá ligado... O valor... Tá... Rapidão aqui agora... Casalzinho... 41 já tá aqui, ó... Casal 20... Nem sei quais são as IVs dos dois, cara... IVs 1 e IVs 5... O Impolion... Nossa, 45... A gente tá trabalhando com 90 quase, né, cara... Bom... Vai ter que ficar ali brigando, né, cara... Vim aqui só pra curar o Feraligatr... Só pra curar o Feraligatr... E já vamos começar a pensar no Ditto... Ditto não... É no Ditto... Mas é no... É no Electabuzz... Talvez a gente sofra um pouquinho aí com o Electabuzz, cara... Também... Tá... A Air Restore é pra ele que tem as paradas... O Destiny Note nem precisava... Ai, cara... Nem precisava muito o Destiny Note, na real... Agora ainda, porque... Tão baixo o valor, assim... Talvez eu ache que, né... Abaixo de 50% nem vale a pena... Me digam aí nos comentários o que vocês acham... Eu realmente não sei... Porque não é igual no coisa que... Ah, passa assim com certeza, entendeu... Acho que... 8 não, vai faltar ainda... Vai dar 72, cara... E é 80, né... Afon... Ai, não, não... Aí... Tá, então... Eu vou largar eles aqui já... Fazer um box da reprodução, eu acho, cara... Tipo... Os caras que tão reproduzindo... Acho que é melhor, velho... Não... Não vou mexer com isso agora pra não dar bug... Porque depois que, né... Deu bug lá, eu traumatizei, cara... Smelling love... Daí quando eu voltar aqui vai tá... Outra coisa... Bom... Vota... Vamos só catar mais algumas lilypets... Vamos pântano... Pântano, pântano, pântano... Entendeu... Ok, ok... Estamos no ponto... Estamos no ponto... Galera já limpou aqui, eu acho, cara... Eu limpei um pouco... Eu acho que a minha galera limpou mais ainda, velho... Tô indo pro lugar muito aberto... Vamos pro lugar que é um pouquinho mais fechado... Que eu acho mais fácil da gente pegar... Não precisa muito... Precisa 8 só... Eu acho que eu não vou mexer com... Um breeding de... Eu tô só com o slug, meu cara... Eu não queria tá só com o slug... Porque justamente eu queria voar... Agora eu não posso, ó... Cara, o pessoal fez as limpas mesmo aqui, velho... Na moralzinha, meu irmãozinho... Vamos levar tudo que tá aqui já... Já que é pra fazer a limpa... Vamos fazer direito, tá ligado... Ai, mano... Por um instante eu achei que era shiny, cara... Ó a clay aqui, ó... Boa... Já que tá aqui, né... Beleza... Podemos ir para a casa... Dá aquela bugadinha meio... Tenso agora... Será que baixou, cara... Será que tá bugado igual... O Impolion... Muito obrigado... Não era só o item... Ainda bem que eu peguei mais, cara... O Impolion... O Impolion... O Impolion... Eita, boss lendário... Boss lendário... Rápido, rápido, rápido... Rápido, rápido, rápido... Cadê meu time? Puxa aqui... Eita... Apertei shift... Ah, não... É um Zubat... É muito ruim... Tretar com o Zubat... Sumiu? Sumiu... Oxi... Oxi... Sumiu... Tá, vamos lá... Vamos ver o Dito... Vamos ver o Electabuzz... O que a gente precisa para ele agora... Como eu falei para vocês... Faz sentido... O Impolion... Não está coisa... Porque o Dito é dividido por dois, tá... Porque ele é de dois jeitos, né mano... Ele é metal e coisa... Então assim... Sempre vai ser dividido por dois... Não sei o que você faça com outro que também... Se aproveite de algum dos... Roles... Ah, tá... Vamos lá... Vamos ver o Electabuzz... Aqui é problema, hein galera... Vamos lá... Primeiro vamos ver os Electabuzz que eu tenho, né cara... Relaxed... Não interessa... Acho que tem mais um, cara... Então é o seguinte, galerinha... É... A gente vai ter que caçar realmente esse nosso Pokémon... Ah... Ele pode ser na Evil Rest... Ele aumenta a Speed e diminui o ataque ou Special Attack... Depende de qual, né... Eu pegar... Ah... O problema é... Electabuzz... Ele é... Ele é... Caramba... Não, pera... Como é que eu vou fazer isso? Tá... É... Na verdade eu já posso fazer uma parada aqui... Eu já posso preparar o coisa entre o Electabuzz e o Ditto... Porque eu preciso de uma Electabuzz fêmea, de qualquer maneira... Depois eu penso na Nature, tá ligado? É... Eu preciso garantir uma Electabuzz fêmea antes... Senão não adianta... E nunca vai nascer o bicho... Não tem como cruzar daí... Foi o caso lá da Magikarpa, né... Tive que fazer Brine até nascer uma Magikarpa mágica... Porque eu tinha o Bagon fêmea... Como eu não tenho... Eu quero o meu aparelho de cortar, velho... Agora foi isso, né... Bagunçou um pouco mesmo, cara... Mas tá aqui, ó... Falei com o Matsuda... Ele liberou que a gente pegasse as coisas lá... Outra coisa... Deixa eu já aproveitar aqui... Desculpa aí, galerinha... Deixa eu ver aqui o normal... Eu sei que ele faz 3 com... 2 com coisa... Fence, tá... 2 e fence... Beleza... É isso que eu preciso... E o elétrico... Bloco de Headstone... Eu acho que é isso, cara... Eu acho que é isso, cara... Não é isso... O Headstone não lembro... Tá... Tem alguma entrada aqui? Ok... Dá pra eu entrar lá de novo... Pegar mais coisas... Isso aqui é pro Ditto, tá, galera... Eu preciso de pelo menos... São 80... Uns 40... De preferência... 31... Mais algum nasceu... Vamos só ver aqui que deve nascer mais algum... Rapidamente... Rápido, galera... Que que é aquilo ali, velho... É um Goldin Boss... Tudo bem... Está travado... Ok... Não... Ah... Nada de mais, cara... Fiquei esperando uns drops... Mas... Assim nunca vim... Algum Boss aqui? Não... Nenhum Boss aqui... Então vambora... Vamos preparar lá... O Coisa e já largar os bichos lá... Aí vai tipo... O Ditto... É bem o que eu quero, tá ligado? Eu ia dar muita risada, velho... Nossa, mano... Como é que eu não chequei o Ditto? Mano... Nossa, mano... Brotou Pokémon pra caramba aqui... É... Deixa eu só ver a nature do Ditto... Jolly... Não é bem o que eu quero, mano... Mas tudo bem... Eu te amo hoje... Mais do que ontem... Deu 32 blocos... Muito bem... Praticamente o que eu preciso... Doze... Então vou fazer três... Boa... Mais alguma... Nossa, tem mais aqui... Tentar fechar também os 40 aí, mano... Ok... 35... Com três... 38... Tá mais ou menos bom... Já vejo... Já confiro, galera... Calma... Eu sei que tá faltando ainda... Tá sobrando... Espaço... Tá faltando peça... Vamos lá... Eu acho que não faz diferença... Onde você bota, né... O importante é estar dentro da área de influência... Ah, não... Pera... Será que isso aqui dá diferença? Acho que não, né, cara... A cor é de menos, velho... Hum... Tá lá... Enquanto isso... Puxo o Ditto... Puxo o Electabuzz... Como é que tá aí vocês? Não tem ovo ainda... Tá... Hum... Tá... Vamos ver só as IVs deles... BIM... Que o Ditto podia ser um... Ah... IVs... 5, eu acho, né... 5... 65%... Boa... Dá pra botar um Death Note nele, cara... Tá... Já vejo ali do Larvesta... Bagon... Já vai nascer o outro também... Bom, eles têm mais ou menos o mesmo ciclo, né, cara... Pelo que eu tô vendo... Ah... Nasceu... Vamo lá, então... IVs... 87%... Moleque... Vai sim, galera... Fêmea... 87... Nossa... Agora... Agora vai, hein... Ainda não botei o Bagel 90, cara... Ah... Bagel 90, né... 79... 77... Tá... Os dois aqui de fora... Debaixo... Já... Vamo... Ler certinho, né... Pra... né... Ah... Ah... Bosta... Guardei uma dessa bagaça aqui, né... Isso aqui é memória, rapaz... Acho que vou botar uma crafting table aqui, cara... Não em cada andar, tá ligado... Isso aqui a gente passa... Tanto faz... Porque aqui ele não... Contabiliza isso, né, cara... Ele não... Não faz diferença quem tá segurando... São cinco dos dois somados, cara... Que é meio errado, né... Tudo bem... Sério... Nossa... Sério... 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 Beleza, cara... É isso que eu preciso... Então agora eu tenho que caçar o pessoal... Eu tenho que nascer uma Electabuzz fêmea ali... E pode ser que nasça com a nature que a gente quer, né... Mas pode ser que não... Então... Ah... Vamos lá... Enquanto isso, vamos mexer lá... Embaixo... E já botar a fêmea 90... Que é um dos últimos Breedings que eu tô fazendo de Bagon... Já consegui uma 90... Só assim... Fazemos uns dois, três... Porque vai que, né... Dá mais alto, cara... Vamos ver se já dá... Nossa... É... Eu tenho um Bagon aqui invisível, tá ligado... Tá... Tá... Ai... Quase... Vamos mexer primeiro com Larvesta, cara... É... Fêmea 78... Beleza... Saiu... Deixa eu verificar aqui... Eita... Time de beleza... Não bugou... Para não correr risco de bugar, né... Time de beleza... E essa Larvesta a gente joga aqui... Agora ela volta aqui junto com ele... Beleza... Beleza... Aí você olha... É muito interessante... Porque daí você olha aqui agora... Smell in love... Daqui a pouco muda, tá ligado... Tá... Aqui a gente vem no manage... E é uma fêmea, cara... Que eu tenho que tirar... Fêmea 88... Beleza... A fêmea 90... Tá perto do nosso time... Olha lá... Adamant... Beleza... Só pelo item mesmo, né... Beleza... Organizei aqui... Ok... Agora, galera... Vamos lá... Atrás dos Pokémon que a gente precisa, né... Cara... A gente precisa achar a Nature pra isso... Precisa pegar o Scyther... Precisa pegar... O Coisa que facilita... O Pidgeot pra voar... Não tô usando o Charizard... Porque já tá nível 61... Então tô tentando deixar a galera subir... Eu vou ter Pokémon lutador lá... Eu ia falar pra não levar nenhum deles... Mas... Porque todos eles tem fraqueza lutador... Vamos dilucar então... Vai... Não, pera... Vamos de Empolion, galera... Vamos de Empolion... Tá... Aonde que eu sei que tem perto aqui... Deixa eu fazer um... Ali pra cima tem Extreme Hills... E Cipá já tem Machop... E Machop é a vontade... E eu acho que a gente não sofre... Tentando capturar eles... E o Scyther tem vantagem, né... Leva menos dano... De ataque lutador... Cai por 1 quarto... Aqui, ó... Nossa... Aqui é cheio de tocha... Por causa que a galera tava usando... A... Os Shaders... Os Shaders... Aqui... Aqui... Extreme Hills... Ai... Cacete... Que tem uma Mega Clefable ali, mano... Que nível que ela é... Clefable é bom, cara... Eu achei que eu ia morrer... Que ia matar ela, velho... Ai... Tô apanhando ainda por isso... Ah... Tô apanhando ainda por isso... Tá... Boa... Tá... Não queria usar Ultra, né... Mas tudo bem... 1... 2... 3... 4... Foi... Beleza... Tá... Eu acho que eles começam a vir agora... Então eu tenho que voltar pra casa... Cura os bichos... E vamos fazer Pokebola, cara... Eu acho que eu tenho todas as paradas aqui, ó... Não tenho pra fazer Ultra, tá ligado... Não... Não tem nem Pokeball, cara... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... Foi 9... Tá... Não, não... Tá... Vai, f***... Vou guardar as paradas... Tô me enrolando pra caramba, eu sei, galera... Calma... Cacete, mano... Agora vai, hein... Porra, sempre tem um monte de machão Já vamos como? Já vamos de Exciser, porque é pouco efetivo Mais um Boa Falsa Swipe Última Ultra Ball, galera Ah, mano Você tá com um de vida, cara Para, mano, sai Vai uma Dusk Se não der, eu jogo outra Fica 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 Esqueci da cor, que bom Realmente Nossa, um Charizardão ali, ó Voando mó de boa, cara Seguinte, pessoas Eu ainda não achei o Pokémon com a nature que eu quero Que é Naive ou Host Para o Electabuzz E ao mesmo tempo eu tava procurando Já que, né, é a mesma classe de Egg Group Para o Cadabra Que precisa ser tímido, né Então eu ainda não achei nenhum dos dois Talvez até tenha algum tímido aqui Mas como ele vem depois E eu fiquei sem Pokébolas Então, assim Eu falei, ah, vou encerrar o vídeo aqui Porque senão eu ainda vou ter que fazer mais Pokébola Para daí Caçar Eu faço isso em off Já mostrei um pouco Para vocês aí, né Que eu tô capturando Pokémon lutadores Ou Os Os Lutadores, né Machope, Machoke Se eu achar Medicham Medichite É Medicham, Medichite Hitmonchan, Hitmon, 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 Top O que mais Mr. Mime Mr. Mime é difícil de achar Então pra mim nem compensa Magmar Mas Magmar é difícil de capturar É fácil de achar no deserto Mas é difícil de capturar Então, né Tô dando preferência pro Machope Por Drowns Que são os Pokémons eu acho que mais fáceis Machope eu acho de dia Drowns eu acho a noite Então eu fico trabalhando o tempo inteiro Mas pra isso eu preciso fazer mais Dusk, Ultra, Quick Ball E Timer Ball Belezinha, galera Então, se gostou desse vídeo Larga aquele joinha Se gostou bastante De seus favoritos E se inscreva no canal Se não é inscrito Pra acompanhar Esta série Além dos Campeões Lembrando que na descrição Tem todo mundo que tá fazendo É hora de dar tchau Então Tchau